Música Está começando mais um Antenados Pergunta para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje Nesse formato do Antenados você já conhece Nós recebemos sempre uma personalidade cristã ou não Para falar sobre a sua vida, sobre a sua fé E também sobre alguns assuntos bem polêmicos Para me ajudar a entrevistar o nosso convidado de hoje Recebo aqui à minha esquerda o meu amigo Rafael Shidi E à minha direita o meu amigo Lincoln Lira E o nosso convidado de hoje você vai conhecer nesse instante Oi galera Para quem não sabe Eu sou considerado como príncipe do funk Tenho 20 anos de carreira Tenho sucessos como Clamorosa, Princesa, Garota Notacém, Solitário Enfim Nasci em Duque de Caxias Mais especificadamente no Morro da São Jorge E Hoje eu moro em Bangu Atualmente tenho morado em Bangu E fiz parcerias Com Bob Ruhm E com a MC Cacau Fica a dica Nosso convidado de hoje É o nosso irmão em Cristo MC Marcinho Meu irmão, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado É um prazer estar aqui Deixa eu iniciar tirando as pedras O caminho Eu vou fazer a pergunta Marcinho Que eu acho que A gente está numa formação aqui da cruz Jesus Mas quem vai ser crucificado é ele Uma pergunta talvez que todo mundo queira fazer Que está assistindo o Antenados agora É E eu quero saber Qual a resposta que você dá Para quem pergunta o seguinte Não é incompatível a carreira que você tem Com a sua fé cristã Qual a resposta que você dá Para as pessoas que fazem esse tipo de colocação Eu acho que Há um tempo para todas as coisas Aqui na Terra E Eu falo com Deus Eu recebi várias pressões De algum lado Outro lado me incentivo Porque eu costumo falar de Deus Falar do meu testemunho Nos shows que eu faço E as pessoas E eu procuro ver o funk hoje Como o meu trabalho Como o meu ganha-pão Como a minha profissão E não misturo as coisas Antigamente eu curti É para curtir Hoje não Hoje eu vou para trabalhar E voltar para minha casa Eu gero vários empregos Através do meu trabalho E tenho falado com Deus Eu não tenho dado muito mais ouvido É o que o homem fala As pressões das pessoas Eu tenho que falar com Deus Que a maior resposta que vem É dele E tenho falado com Deus Ele falou Senhor, olha Eis-me aqui Se é filho da tua vontade Abre uma porta Se foi ele que abriu essa porta para mim Há muito tempo atrás Ele me tirou lá do morro da São Jorge Fez eu chegar em lugares Que eu nunca imaginava Que eu ia chegar Então ele Só ele pode fechar essa porta E abrir uma nova porta para mim Então eu tenho falado com Deus Eu falo com Deus todos os dias Eu entrego a vida da minha família Na mão de Deus todos os dias E eu creio que é ele Que está no controle da minha vida E da minha história E quando for o momento certo De eu parar Eu tenho certeza Que ele vai tocar no meu coração E eu vou fazer isso Da melhor maneira possível A tua família A maioria é crente A maioria todos são cristãos Tua mãe Minha mãe é missionária Minha filha é levita Minha mulher é diaconisa É a igreja formada Nós temos um culto Inclusive todas as quarta-feiras Nós fazemos um culto familiar em casa Para que nós possamos nos aproximar E buscar a Deus Para que a nossa família Possa estar sempre unida Marcinho Eu me lembro Um tempo atrás A gente estava junto E eu me lembro de conversar com você Perceber E você falar Linco Eu estou pensando em parar De repente E tal Era muito fruto assim De como foi impactante Tua conversão E o lance do acidente Daquele momento para cá Mudou alguma coisa Você está mais tranquilo Em relação a continuar A tua carreira Eu sei que você falou Do momento De Deus e tal Mas qual o momento Que você está vivendo Em relação ao próprio funk Porque o funk Tem crescido muito Era um movimento Muito carioca E hoje o Brasil inteiro Canta funk Existem sucessos Nomes que são De envergadura nacional E você mesmo A carreira Deu uma levantada Eu acompanho teu trabalho E parece que O fato do funk Da antiga Ser um funk diferenciado Com letras mais legais Você também Deu uma levantada É provável Que você fique Nessa condição Assim É o que eu te falei Eu Eu não posso Eu estou com um DVD agora De 20 anos de carreira Comemorativo Com algumas participações A gente vai gravar esse DVD O foco agora Está nesse DVD E É o que eu falo Todo momento eu entrego A minha vida Na mão de Deus Eu não sei nem A gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe O que Deus pode fazer Ele faz conforme Ele quer Ele muda o nosso quadro A nossa vida De um dia para a noite Da noite para o dia Hoje eu estou falando Estou dando essa entrevista Eu estou com o meu DVD Para gravar agora Em julho E Até julho Tanta coisa pode acontecer Na minha vida E não ter DVD nenhum E eu mudar totalmente O rumo da minha vida Então as coisas mudaram Eu estou falando realmente Muito E o que aconteceu É que qualquer coisa Que você fala No tema de mídia Toma uma proporção Muito grande É verdade E eu estava conversando Com um repórter Do jornal Do jornal E falei para ele Da minha vontade Que eu tinha De ser um pastor Eu falei Pô Eu sou um cara Que eu tenho vontade De ser um pastor E eu sei que a vida Que eu levo hoje Cantando funk Enfim Trabalhando dessa maneira Não tem condições De eu ser um pastor Porque para você Virar um pastor Existe uma caminhada Longa ainda Para poder virar um pastor Eu não vou virar um pastor Do dia para a noite Você virou pastor Até porque Nem eu gostaria Eu quero fazer Um seminário Eu quero fazer Uma teologia Para poder Ter condições De saber Daquilo que eu estou falando Para outras pessoas Enfim Eu fui falar para ele Que eu tinha essa vontade De ser pastor No dia seguinte Dois dias depois Isso é uma matéria No jornal Massinho vai largar o funk Para virar pastor E deu uma repercussão Tremendo Não larga Vai largar o funk Por que? Enfim Os contratantes Que tinham show marcado Ligando Pô O cara vai largar Eu tive que dar Uma explicação E falar Gente Eu tenho uma vontade De ser pastor Até eu virar pastor Existe uma estrada Uma caminhada grande Para que eu vire pastor Então É Tem uma repercussão Muito Tem uma repercussão Muito grande Sobre isso Então as pessoas Até hoje Pô Vai parar Pô Não vai parar Encontrei a Xuxa Ela veio Poxa Não vai parar Calma Massinho Pela resposta Que você deu Ainda agora Para o Lincoln Não sei se eu entendi Errado sozinho também Mas você também Está muito aberto Para aquilo que Conforme você falou Deus sei para fazer André Tem um DVD em julho Mas até lá É isso aí O que eu entendo Às vezes também disso É que você De fato Não descarta A possibilidade De Já que você enxerga Como você falou O funk Como uma profissão Se você de alguma forma Em outras frentes De trabalho que você tem Você consegue ter Alguma estrutura Financeira de tudo Você fala Poxa André Estou buscando Me estruturar Uma vez que eu estou Estruturado Eu não sei se eu Se é isso que eu entendo Se eu quero isso Para o resto Se eu quero continuar Cantando Até eu ter 80 anos Não Eu penso Daqui a pouco Quando eu tiver uma estrutura Eu penso muito E por um lado Diferente empresarial E ter mais tempo Vamos dizer assim Uma imagem Mais compatível Com aquela de um líder Não necessariamente Pastor também Que você falou André Não sei se eu quero Eu sou crente Eu quero servir a Deus Mas você Deixa aberto Essa possibilidade Se eu ter alguma maneira De me estruturar Não sei se eu levo Isso para frente E dando uma adenda A essa pergunta Mais ou menos A sua declaração Você também tem pessoas Que te cercam Que dependem Um pouco da sua carreira Eu digo profissionalmente Porque quando você fala Que é seu ganha-pão Não é somente seu É de outras pessoas também Então eu queria inserir Uma pergunta nessa Também Marcinho Você Para você então De repente Você está Tentando se estruturar Financeiramente Para quem sabe No futuro largar Seria só isso Só essa Esse é o fato Maior É o fato principal Eu também já vi Outras pessoas Tomarem decisões Precipitadas E hoje está passando Por problemas difíceis Mas até pior Em termos de fé Desculpa te cortar A gente deve conhecer Pessoas que Sentiram pressão Largaram carreira Isso E seguiram Vamos dizer assim Automaticamente Uma carreira góspel Dentro daquilo Apanharam Dentro do góspel E voltaram Com ranços E cicatriz ainda maiores Maiores Que eu vi Que é uma coisa Que você parece Estar bem cuidadoso Não André Essa aqui é minha carreira Não penso nada Em catar góspel Faço participações Mas enfim Desculpa te cortar Mas eu vi muito isso Eu perdi um amigo DJ Normandes Lá de Belo Horizonte Foi justamente O que aconteceu Largou tudo E por pressão Você não pode E depois ele tentou Retomar a carreira dele Não conseguiu Ter êxito Com isso Acabou tendo infarto E morreu E já vi muitos outros Também tentarem Fazer isso E eu tiro por mim Evidentemente Se eu tivesse Uma estrutura Muito maior Que eu pudesse Falar assim Olha Porque eu ajudo Muitas pessoas Eu não tenho Só minha família Mas eu ajudo Minha mãe Eu ajudo Minha família Minha família toda E as pessoas falam Não, mas se Deus Ele há de prover Claro, Deus Ele tem feito Na minha vida Até hoje Tudo que eu tenho Que eu sou Eu devo a Deus Deus ele mudou A minha vida totalmente Enfim Só que realmente Se eu tenho uma estrutura Muito maior Já tinha Com certeza Largado o funk E me dedicado Totalmente a obra Só que eu preciso Trabalhar Eu preciso Sobreviver Eu preciso Não adianta eu ser Um cara irresponsável E depois Vim querer cobrar De Deus Pô Senhor Por que eu estou Passando por isso Aqui agora Eu não mandei você Largar nada Eu não falei Que era para você Largar nada Eu não falei Que o momento Era esse Então eu tenho Esperado o momento De Deus Deus e o que ele Fez por mim Eu tenho certeza Que ele tem um Projeto na minha vida Para que eu possa Eu falo Eu me emociono Porque só eu sei O que eu passei Já E eu sei O que Deus fez Por mim Então eu tenho certeza Que ele tem um Projeto para mim Eu tenho Uma responsabilidade Muito grande Com jovens Com pessoas Com vidas E aonde eu estou Sempre estou falando De Deus Eu estou sempre Falando daquilo Que Deus pode fazer É uma conversa aqui É uma conversa ali Procurando levar Mostrar Porque Deus É o Deus do impossível O que ele já fez Por mim É coisa tremenda Eu fiz um DVD Com um testemunho meu Da igreja E mandei fazer Mil cópias a princípio E depois mandei fazer Mais mil E eu doava Eu não vendia Doava Ainda falava Com os pastores Das igrejas Ou não comercializa Isso Porque Isso é o mínimo Que eu posso fazer Por Deus É dar um pouco Mostrar para as pessoas Daquilo que Deus É capaz De fazer Na vida De um homem Eu tinha uma vida Totalmente destruída Uma vida Totalmente Devastada E Deus Ele restituiu Minha vida Minha família Me transformou Em uma pessoa Totalmente Diferente E melhor Deixa eu puxar Um pouquinho Para a gente Para o rápido break Primeiro intervalo Na volta Eu queria ouvir De você Um pouco Sobre essas Já teve muita crise Vou parar Volta Já vou parar Volta Se em algum momento Você pensou de fato Em Não necessariamente Parar Mas dar continuidade Numa carreira Cristã Qual o teu pensamento Sobre isso A gente vai para o próprio intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Atenado Se pergunta Volta já Já Trai uma folha Sem A bênção De Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti